Vamos, eu acho que é um bom tema pra gente falar aqui Caixinha de areia Você disse que tem uma polêmica relacionada a caixinha de areia que eu nunca imaginei Pois é, eu até escrevi um artigo essa semana sobre caixa de areia É mesmo? Pra onde? Do site de uma querida amiga que eu ainda não conheço pessoalmente, a Vânia Ela trabalha com floral, reiki E ela tem um site cuidados de animais Depois eu deixo aqui o link E eu tô escrevendo aí mensalmente artigos pra ela Claro, bacana, deixa o link na descrição E também, siga a Marcelo nas redes sociais É CatSitter CatSitter Mamonteiro no Instagram E é isso Mas caixa de areia Por que tem um polêmico? Porque a caixa de areia Ai, um dos altos já der Já dá aquela, né? Vamos lá Não, porque assim, a gente vê nos Estados Unidos Ou fora Os... Alto índice de abandono Ou de eutanásia É simplesmente o gato faz xixi fora do lugar Caramba! É triste, né? É triste Eu acho que aqui não é assim Porque a galera deixa solto mesmo Ai não sabe onde o gato tá fazendo xixi Isso é em cima do carro do vizinho Mas enfim, esse tema é depois Não sabia disso O pessoal então fica incomodado Que o bichinho, que em teoria, todo gato faz xixi no lugar Sim Aí fala, ah não, o meu tá com defeito Porque assim, o gato é um animal muito limpo E na natureza ele precisa esconder toda a questão de odor que mostre que ele tá ali Porque ele é uma presa e ele é um predador É verdade, né? Não é um predador de topo Na natureza Não é um predador de topo E... E aí... Já o leão passa e vai mijando em tudo que é lugar E aí... Espirra E aí então quando ele faz as necessidades na natureza Ele... Enterra Muito bem Pra sanar Falar, não passei por aqui E ele também nunca vai fazer As fezes de xixi Próximo Da onde ele come, da onde ele dorme Da onde ele bebe água Da onde ele bebe água e nada Só o ser humano que faz É Nem deveria também, né? É questão de higiene E aí... Caixa de areia a gente tem assim... Algumas itens a se pensar, né? O tamanho da caixa A posição da caixa A quantidade de caixa O substrato que vai usar na caixa Caraca, muita coisa pra um banheiro de gato A limpeza da caixa Vamos lá, você falou tamanho Porque... Se for uma caixa Tipo um Maine Coom, por exemplo Pois é As caixas do mercado É uma bandeja de areia Muita gente busca Essas caixas de mistura massa De material de construção Que acaba suprindo bem As necessidades Ela não é bonita, né? Esteticamente, assim Se alguém vai ficar exposta Na sala ou na varanda Ela não é aquela branquinha Meio transparente, assim Essa é uma de organização, né? Sim, tem gente A caixa precisa ser tamanho O gato tem que conseguir Dar uma volta nele mesmo Sem colocar os pés pra fora Então, um gato grande Você calcula assim, né? Uhum E, realmente, no mercado As caixas Às vezes deixam a desejar bastante Tem uma profundidade mínima Não, muito mais Eu costumo dizer assim, gente Comprou um filhote Adotou um filhote novinho, né? Um gatinho Ou comprou Desde que seja Você estude o gatinho Que você comprou É... Não compra aquela caixinha micro Porque ele vai crescer Em dois meses Você vai ter que gastar De novo Com uma caixa de areia Grande Maior Mas também Tenha o bom senso De não comprar uma caixa alta Onde o gatinho filhote Não vai conseguir entrar Né? A gente tem que observar Muitas coisas, né? Não é simplesmente Eu vou lá comprar Essa caixa de areia É... Por isso eu digo mais uma vez Estude Uhum Busque conhecimento E... E ouçam o que as suas Catcitas têm pra falar Porque a gente... A gente estuda Então a gente Às vezes realmente Vocês não sabem Então a gente passa Com maior boa vontade Pra vocês E pros gatinhos Exatamente, né? A profissão dela Ela lida com isso diariamente Sim, a gente tem... Eu tenho muitos tutores resistentes Às mudanças, né? Ah, mas eu imagino É difícil lidar com... É difícil lidar com o ser humano Mas é muito fácil lidar com o gato Mas enfim Geralmente os problemas Do pessoal aqui... A gente tem que trabalhar os dois Eu adoro pessoas Eu sempre gostei E... E aí, então Busque uma caixinha Onde o gato Consiga dar uma volta nele mesmo Fazer um roda roda vir ali Isso Porque ele vai rodar Vai cavar Vai rodar de novo Vai fazer E vai cober Profundidade Também uma caixa De uma altura legal Porque tem gato que Gosta de jogar a areia pra fora Né? Ah, é bacana Rato gosta também Rato gosta De jogar um substrato pra fora Assim da... Então... E aí, assim A gente pensa também na altura De profundidade de areia Que a gente vai pôr A gente enche muito, não? Cinco centímetros Assim, depende do substrato Que você vai usar Aí vamos... Já falo Do substrato em si E aí a gente falou de tamanho Quantidade de caixas A gente gosta de usar a base de cálculo aí Do... Número de gatos mais um Então eu tenho quatro gatos E eu tenho cinco caixas de areia Pela casa? Pela casa, espalhada Cada um escolhe uma mais ou menos E aí tem tipo a reserva É, basicamente É pra ter isso Cada um tem a sua E tem uma que tá... Geralmente é invertido, né? Tipo, ah, você precisa ir no banheiro Aí sua mãe tá lá E você tem que ficar esperando Tá usado, tal Na sua casa o banheiro do gato Ninguém tem que esperar Tem um extra Tem um extra Olha só E aí pensar também na posição, né? Tipo, ah, por exemplo Eu vou falar lá na casa da minha mãe Fazer enriquecimento ambiental Pro gato cagar nas alturas, é isso? Tem caixa de areia Que fica numa bancada alta Porque eu tenho um cachorro Que vai lá e come o cocô do gato Se você vive num ambiente Você tem? Não, eu não tenho Você falou que foi antes Não, eu não tenho cachorro Não, mas você pode A gente já fez uma adaptação Entre gato e cachorro Que a gente sugeria Justíssimo, né? Do doutor ter a caixa de areia no alto Bem que a gente falou Cachorro come tudo É Então, posição Tipo, eu tenho duas na lavanderia Uma no banheirinho lá dos fundos Que já são as três Mas na periferia do ambiente A gente pensa assim Sempre deixar as caixas de areia na periferia Não vou deixar na cozinha, né, meu? É Nem Se você deixar uma caixa Do lado da sua cama Se você deixar uma caixa na sala Vai ser a que eles vão mais usar Porque aonde tem mais movimento É É Faça esse teste Aposto que o pessoal do Feng Shui não recomenda muito Colocar ali Acho que não E aí eu tenho duas no banheiro No nosso banheiro Também Por exemplo E aí no meu apartamento Também Vou separar mais Agora Gente, saí da casa da minha mãe Então, né Mudando aí Você vai levar os gatos? Vou Vixe, quatro? Quatro Eles ainda estão com a minha mãe Mas eu estou adaptando tudo Estou fazendo a gatificação Quero levar eles com a casa pronta É isso aí Então Lá na minha casa Eu pretendo deixar uma na varanda Que aí essa eu vou comprar Ou ela Vou comprar uma coberta Ou eu vou deixar dentro de uma casinha de cachorro Bacana Que aí se está um vento Uma garoa É, se chover Óbvio Choveu muito forte A gente vai para dentro É adaptações Duas na lavanderia Uma no banheiro E eu quero ter uma no escritório É O gato também vai na casinha ali Na privacidade Também se tiver um gato mais dívida ali Para soltar o topo E pensar nisso Porque tem gato Que se tem conflito em casa Ele pode ser encurralado para o outro gato E aí ele vai também Deixar de ir na caixinha de areia Porque ele sabe que o outro gato Vai estar lá Encurralando ele Por isso que eu não gosto Não dá para você cagar Se não vigiado A gente fez No Big Brother Você sabe que quando você sair dali Você vai tomar Você vai correr atrás de você É Porque existe conflito entre gatos Não é uma coisa Infelizmente que não existe E conflito entre substratos Esquisitivamente Gente Qual que é o problema que tem aí Na natureza O gatinho ia fazer as necessidades Ou na areia ou na terra Coisas finas Deliciosas de cavar e tudo mais Um lugar delicioso de cagar Não, não, de cavar Que é o terrário bioativo Que a gente faz aqui para os répteis Que ele faz o cocô A gente recolhe E as partículas que sobram A própria biota do solo Os micro-organismos Os colêmbulos Que são insetinhos microscópicos ali Consomem aquele resto Então é um negócio que Que é na natureza Sim Então no ambiente indoor A gente precisa proporcionar O mais similar a esse possível Então eu já vou deixar aqui claro Não usem Não Não Granulado de madeira Para roedores Para roedores Não é para gatos É para roedores Não é para roedores Pedrinhas brancas E sílica Pedrinhas brancas Aquelas de jardim Que grandona Vem de uma marca E tem Menorzinha assim É grande mesmo Grandona? É, mas machuca Gente, o gatinho Machuca O gatinho ele tem A sensibilidade 20 vezes maior Que a nossa Na pata Em todo lugar É, em todo Mas realmente Você pisar A gente pisar no granulado Numa pedrinha branca Ou na sílica Machuca E eles tem A sensibilidade 20 vezes maior No coxim Que são as almofadinhas Que a gente adora Olhar e fazer Ah, as vezes eles veem Eles começam Tipo, meio Parece que ele está Experimentando com a pata Porque machuca Como se fosse um araclíde Um escorpião vinagre Que ele vem e começa A tatear Assim com Porque machuca Para ele Ah, mas meu gato Está acostumado Ele está acostumado Porque ele só tem isso E ele é muito Educado E não querer fazer fora Porque ele pode Começar a fazer fora Se incomodar Ele a esse ponto Se ele associar A dor de pisar Por isso que eles fazem Então o seu gatinho Nunca vai fazer xixi ou cocô Fora por birra Isso não existe Tem algum problema aí Que a gente primeiro Descarta Vê essa questão Da areia Da caixa Mudou Não vou? Não melhorou? Vai para o veterinário Faz um check-up E aí descarta Qualquer coisa física E Está tudo ok Com a saúde física dele Aí a gente vai estudar O comportamental Mas assim Viva não existe Não dá para humanizar Mais uma vez Então ele está associando Aí as coisas Então assim gente Granulado de madeira Sílica Seja ela fina Ou grossa Não As pedrinhas brancas Não Ah, então o que eu vou usar? Você vai usar um substrato fino Similar à areia Ou terra O mais fino possível De preferência De cor clara Que a gente consegue Observar se tem Alguma urina Alteração Uma alteração de urina Sangue É legal E aí a gente busca Uma coisa que auxilia A nossa limpeza Que é formar um torrão Firme de xixi E não levantar poeira Que faz mal Para os gatinhos também Para a gente também E assim A sílica Por que não usar a sílica Voltando um pouquinho? Porque a sílica Levanta uma poeira Que a longo prazo Pode ser tóxica Para o seu gatinho Para causar problemas respiratórios Assim Eu detesto Quem tem xílica Porque eu fico asfixiada Quando vou limpar Eu fico Imagina ele Que está ali com a cara Ah, então você alimentou O seu ódio também Porque você teve que encarar Esse problema várias vezes A gente encara E a gente deixa orientação É a branquinha Aquela bem fininha É E tem elas em pedrinha também Ah, tá Isso não é legal Meio azulada assim Sei E você usar, por exemplo É que você falou Que é importante ser claro Mas Para os ratos Por exemplo Eu uso terra Terra vegetal Não é uma alternativa Você usa talvez areia Areia de construção Não, porque ela não é também tratada Ela não tem aí Não é tratada de fato Pode ter fungo Pode Não é legal Tá Terra vegetal Aí não é legal também Por causa da cor Será? Eu não sei Eu precisaria pesquisar sobre isso Mas eu acredito Que também não seja Uma coisa legal Por não ser tratado Não ter os negócios bons Tá Tratado É que nos ratos eu uso Que aí eles fazem toda a sujeira lá O que eles comem Acaba sobrando Aí eu jogo na composteira Sim Que já vira uma coisa só Sim Mas acredito que o problema É diferente Tem que estudar Eu não sei Falar sobre isso mesmo Então aí Voltando Fina Que forme torrão Cor clara Que não levante poeira Ah, mas vai espalhar pela casa Gente Toda areia vai espalhar pela casa Segura um pouquinho Na pata Ah, na cama, né Eu sei como é que é isso também, né Eu amo bicho na cama Nossa Minha namorada sabe Turma com quatro Em casa tem mais de dez espécies Nenhuma dorme na minha cama Nenhuma anda no vizinho Não sabe o que tá perdendo Eu tenho trauma Que uma vez eu era pequeno E aí a gente esqueceu Tinha uma mistura de salsicha com pincher Mas era tranquila Imagina Não, não era muito Mais ou menos Eu era pequeno e tal Aí um dia a gente esqueceu De colocar ela pra fazer As necessidades à noite E aí ela dormia comigo e tal Era gostoso Fez em você Quentinha e tal Não, não é que fez em mim Eu acordei pra ir pro colégio Minha cama inteira Cheia de merda Embaixo do cobertura Comigo dentro ali Sabe Ela cagou tudo embaixo Ai, desculpa Eu tô em cuspir, mano Desculpa mesmo Tô vacinado Tá tudo bem Foi uma experiência O trauma foi muito grande Foi um trauma muito grande E meu Eu nunca mais Não achei saudável Eu dormir com Com os bichinhos na minha cama Eu gosto de dormir com os bichinhos na minha cama E leva a areia na baixa Leva porque gruda Aí eu gosto de recomendar Um carpete desses de borracha mesmo Que a gente compra Pra sair do banho É Nem esses de entrar em casa, sabe? Ah, tipo pra limpar os pés De borrachas, esses amaranhados mesmo Ah, sei, sei É bem gostoso Porque isso dá uma segurada boa na areia fina Aí você deixa tipo do lado da caixinha É, na saída dela Não adianta por embaixo, tá E deixar uma frestinha Então a gente põe o tapete aparecendo mais É porque acontece A gente deixa assim Pois é Ter um gato da forma correta Não é tão simples Não é tão simples A gente precisa pensar em várias coisas E aí a questão da caixa de areia É essa polêmica Porque faz mal Não é higiênico de verdade Esses três que eu falei É O granulado de madeira Às vezes muito Tem estudos que relacionam ele A cistite dos gatos Aí são estudos artigos Mais científicos Mas que existem E que as cistites também estudam, né Sim É isso aí E aí E é isso Então a gente tem que pensar Em todos esses aspectos A limpeza Que a gente vai proporcionar Limpeza diária De duas vezes no dia No mínimo Amanhã e noite Empresa diária De tirar a xixi e cocô da caixinha e descartar Você falou que eles gostam de limpar Não adianta ele fez uma vez, aí você deixar lá É, tem gente que fala, ah, eu vou limpar uma vez só Por dia tá bom, gente Não tá bom Tenho dez gatos e tenho duas caixas de areia Gente, pelo amor de Deus Então, tem que sair em tudo isso Ai, mas eu só tenho Eu acho que assim, hoje eu estive vivendo apartamentos Apartamentos pequenos, a gente pode ter, sei lá Três gatos e não tem espaço pra quatro Caixinhas de areia Tente ter no mínimo três e manter essas três limpas Não é o ideal? Não é o ideal Mas se você consegue mantê-las limpas E tudo mais Ok, a gente tem que se adaptar Eu acho que também tem que ter A gente tem que Não dá pra gente viver num mundo Utópico Uma utopia De que eu vou ter espaço Eu vou ter dinheiro Vai ter uns tigres ali, né Mas a gente tem que trabalhar naquilo que a gente consegue Então Nossa, eu queria muito adotar mais dois gatos Mas Às vezes não dá Às vezes não dá Não dá pra abraçar o mundo Agora não dá Exatamente Obrigado A gente tem que ter